Eu falei com relação à necessidade de desarmarrarmos os pés da economia, por fim a recessão e o país voltar a crescer. Nós estamos saindo de um ajuste fiscal forte e quando você compatibiliza o aprofundamento de um ajuste fiscal com recessão na economia, a tendência é a crise se agravar. Como nós estamos vivendo um período de interinidade, eu acho que essas mudanças fundamentais que significam o aprofundamento do ajuste, elas poderiam ser transferidas para depois da decisão definitiva do Senado. Essa medida, ela é uma medida importante, ela vai começar a tramitar pela Câmara dos Deputados, ela vai com certeza ser aprimorada no Congresso Nacional e eu acho que ela é uma medida importante porque servirá de referência. A tendência do Senado, como essa matéria vai tramitar terminativamente aqui no Senado Federal, é repor tudo o que a Câmara rejeitou, para que nós tenhamos critérios indiscutíveis com relação ao preenchimento dos cargos das estatais. Nós estamos com um problema aí que é esse aumento de servidor, que vai ensejar, do ponto de vista da União, a repercussão de quase 70 bilhões de reais. Mais do que nunca, é preciso dar racionalidade ao gasto público, para que o Parlamento, que é quem decide ao final ou ao cabo, possa ter uma referência, se isso é prioritário ou se isso não é prioritário. Nos últimos anos, nós recebemos oito pedidos de impeachment do Procurador-Geral da República. Eu já arquivei quatro. Ontem recebi mais um, o nono. Eu vou analisar e na quarta-feira eu vou dar conhecimento do meu despacho. Mais do que nunca, nós temos que ter preocupação com o papel institucional do Congresso Nacional. Nós chegarmos a esse estágio da democracia, sem absolutamente nenhuma garantia, você não poder achar, ter opinião. Ora, eu já disse isso, queria repetir, os parlamentares são eleitos para ter opinião, para achar, você é eleito para achar. E você ter isso, um entrave a achar, a ter opinião na democracia, eu, sinceramente, jamais imaginei passar por esse estágio. Então, não é essa questão de investigação pessoal. A investigação pessoal, ela é menor. O que não pode é haver dificuldade para o funcionamento institucional. Música 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 Música